meus irmãos, boa noite a todos vocês, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada abundantemente sobre nós, quero tornar pública aqui a minha gratidão de poder voltar a esta casa que Deus tem abençoado tanto, nós não temos como mensurar a quantidade de pessoas, suas famílias que tem sido abençoadas pelo intermédio do ministério desta igreja ao longo desses anos todos, inclusive ainda há pouco dizia ali ao bispo que a minha esposa há muitos anos atrás foi batizada na igreja Nova Vida em Nova Iguaçu, quando ainda era do outro lado e ela tem essas boas memórias do tempo em que congregou com os irmãos, que Deus abençoe esta igreja, seus pastores, sua liderança, ministério jovem, os irmãos continuem sendo luz do mundo e sal da terra nessa região aqui do Rio de Janeiro, eu queria antes ler o texto, ser alvo da nossa reflexão, tendo em vista que os irmãos são homens e mulheres de oração, deixar dois pedidos de oração, eu quero pedir a vocês que orem por nós em duas direções, primeiro pela igreja Batista do Jardim Botânico, onde eu exerço o ministério pastoral na zona sul do Rio, nós temos muitos desafios naquela região, é uma região bonita de fato, entre a montanha e o mar, o IDH alto, mas ao mesmo tempo uma região muito empobrecida espiritualmente, costumo dizer que a zona sul é um microcosmo da Europa, então há muitas pessoas ali perdidas e pouquíssimas igrejas, pouquíssimas igrejas, o Jardim Botânico, por exemplo, logo na descida do túnel tem a nossa igreja, organizada em 1966 pelo reverendo pastor Euclides, Showates Lima, lá no finalzinho já chegando na Gávea, a igreja metodista, tem um bar inteiro praticamente, duas igrejas pequenas, grande desafio de continuar pregando o evangelho naquela região, então quando vocês se lembrarem, orem por nós para que a palavra que é viva, que é eficaz, use os mais variados meios para transformar o coração daquelas pessoas, porque nós oramos e a quem nós amamos, orem pelas igrejas de Jesus, independente da denominação, as igrejas que lá estão anunciando a Cristo. Um outro pedido de oração, peço a vocês que orem pela Pronobis Editora, que no próximo dia 18, se assim o senhor permitir, completará três anos, nós estamos com esse projeto em março de 2020, praticamente junto com a pandemia, falei agora vai complicar de vez né, tudo fechado, mas Deus é tão bom, tão gracioso, quer descrever das limitações desse tempo, muitas dificuldades, passados há três anos, o senhor nos permitiu publicar 37 livros, estamos com um plano de publicação bem elaborado, parcerias com editoras nos Estados Unidos, no Reino Unido, como Deus tem sido generoso, então são obras de teologia, biografias, livros sobre oração, família, para abençoar a igreja evangélica brasileira. Então fica aqui a nossa súplica, o nosso pedido, vocês olhem em favor desse ministério, que tem abençoado tantos pastores, Brasil afora, no meio da pandemia, disse o Rubens, eu recebi uma foto de um pastor no Alto Xingu, a mil quilômetros de Belém, lá no Rio, segurando nas mãos uma teologia sistemática do James Boyce. Então, nós não podemos mensurar o que Deus pode fazer, Deus pode fazer qualquer coisa que estiver de acordo com a sua vontade, eu fico feliz que muitas pessoas têm sido identificadas por meio desses livros, o Leandro fez contato conosco, já tem alguns exemplares aí de variados títulos, eu quero encorajar vocês a conhecer o nosso trabalho lá na internet, pronobis, não é aquele remédio não, tá? É o pronobis, que significa por nós, pronobis tem a ver com a obra de Cristo em nosso favor. Bem, eu quero convidá-los a abrir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1º. Leremos outros textos mais, no entanto, no primeiro momento, peço a vocês que deixem a Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1. Eu quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema, a glória de Deus na face de Cristo. E o texto está em João e outras passagens do Novo Testamento. Mas, antes disso, ouçam. O Evangelho de João foi escrito com o propósito primário de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um complementando o outro, apresentando uma faceta da pessoa e obra de Jesus. João apresenta a divindade. Jesus é o Filho de Deus. E essas afirmações, todas que Jesus fez sobre si, vieram atestadas pelos sinais, pelos milagres. Vou dar um exemplo para vocês. Percebam que no Evangelho de João tem 21 capítulos, só existem sete milagres. milagres. A palavra ali é cimeio, os sinais. João selecionou esses milagres para mostrar a autenticidade da mensagem de Jesus. Exemplo. Eu sou a luz do mundo. Jesus, então, curou o cego. Eu sou o pão da vida. Multiplicou pães e peixes. Então, ele vai elaborando esses sete milagres até chegar no milagre maior, quando ele vence a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E, em seguida, ele ressuscita a lasa. Então, João está defendendo a gloriosa verdade de que o nosso Senhor Jesus Cristo é plenamente divino. E no prólogo, ou seja, nos primeiros 14 versos do Evangelho que leva o seu nome, nós temos ali uma moldura. Tente imaginar um belo quadro. Está emoldurado. O verso 1 e o verso 14 emolduram o quadro sobre a identidade e a obra de Jesus. Eu queria que você acompanhasse a leitura do verso 1 e do verso 14. João, verso 1. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esses dois versos resumem as duas principais doutrinas relacionadas à pessoa de Jesus. No verso 1, ele afirma que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto, João está afirmando a divindade de Jesus. Nós, cristãos, somos monoteístas trinitários. Isso quer dizer que nós cremos no único Deus, que ao mesmo tempo e de forma misteriosa é, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o verbo, o Logos, a segunda pessoa da trindade estava com Deus. No princípio era o verbo, estava com Deus, o verbo era Deus. E o que é maravilhoso nisso tudo? É que Deus, Filho, na plenitude dos tempos, veio este mundo. Ainda pouco nós celebramos o Natal. E o que é o Natal? É a celebração da boa nova de que Deus se fez gente. E João diz isso no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo habitar significa literalmente tabernacular, fazer morada. Deus fez residência entre os homens. E diz, João, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O único ser que é da mesma natureza do Pai e do Espírito, o Deus Filho. Nós vimos a sua glória quando ele se manifestou entre nós. 1º de maio de 1969, um grande feito para a humanidade, o homem pisou na lua. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, disse Armstrong. E naquela ocasião, o pastor Billy Graham, conhecido pregador norte-americano, ele disse uma coisa impressionante, abre aspas, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Então percebam, do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João está defendendo duas grandes verdades sobre o nosso Senhor Jesus, plena divindade e plena humanidade. Se você observar a primeira carta de João, ele começa dizendo assim, nós vimos o verbo da vida, nós ouvimos, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. E todo aquele que nega que Jesus veio em carne é anticristo. Porque João estava refutando uma heresia chamada gnosticismo, porque nós cristãos queremos que Jesus é Deus e ele se fez carne, ele veste mundo, um ser humano como eu e você, exceto em pecado como diz a carta aos hebreus. Pois bem, e o evangelho que é a boa notícia de Deus aos homens, essa verdade que transformou a nossa vida. Sendo nós pecadores, estando inabilitados para ir ao encontro de Deus, Deus vê o nosso encontro. Toda religião tem a mesma base, é o homem tentando ir ao encontro de Deus, tateando nas trevas da sua própria soberba e vaidade. Mas como o homem não podia vir até Deus, Deus foi até o homem, Deus veio até nós, na pessoa bendita do seu filho Jesus Cristo. E observem, a luz já veio, meus irmãos, a luz já brilhou, a luz é Cristo. Agora qual o ponto? Os homens estão cegos por conta do pecado. Paulo diz que há um véu sobre a mente que impede as pessoas de verem essa refugente glória de Deus na pessoa de Jesus. Nesse mesmo momento, agora, enquanto aqui estamos, em culto e adoração a Deus. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Elas não reconhecem a glória de Deus. Elas não vivem para o louvor do bendito nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque há um véu sobre a mente. Há uma ignorância. O pecado embruteceu a mente e o coração dos homens. Razão pela qual, quando Paulo escreveu aos Coríntios a segunda carta, peço a você que acompanhe, 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz assim, Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não os resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo? Aquela igreja em Coríntios deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Foi a igreja que mais o fez sofrer. Então ele está escrevendo essa carta, a segunda carta aos Coríntios, para defender o seu apostolado. E havia falsos profetas sugerindo que Paulo não era apóstolo, que Paulo tinha perseguido a igreja de Cristo, Paulo não tinha sido um dos doze. Cadê os resultados do apóstolo Paulo? Então Paulo está dizendo, olha, se o evangelho está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto. Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Para que? Para que eles não vejam a glória de Deus na face de Cristo. E para pensar nesse tema tão rico, a glória de Deus na face de Cristo, eu queria a atenção e a paciência de vocês para pensar em três palavras-chave. Todas elas começam com R. revelação, reconciliação e redenção. Você consegue repetir comigo? Revelação, reconciliação e redenção. A glória de Deus em Cristo se apresenta nessas três palavras-chave na nossa rica tradição cristã. Vejamos, primeiro ponto a se destacar, Jesus é a suprema revelação de Deus. No verso 14 de João, que nós lemos no início, João diz que vimos a sua glória. João está destacando o fato de que a glória de Deus foi vista pelo homem. Irmãos, isso é chocante. É absolutamente chocante. Nós fazemos parte de uma geração que por vezes perdeu a reverência, o temor no uso das palavras. E a gente tem que tomar cuidado para não usar palavras irrefletidamente, inadvertidamente. E essa palavra glória de Deus, ela é muito rica. Ela não pode ser usada de qualquer maneira. Pois bem, essa bênção foi desejada por muitos. Os santos do Antigo Testamento desejaram ver a glória de Deus. Em alguma medida, não viram. João diz que nunca, jamais, homem algum viu a glória de Deus. Está lá? João 1, verso 18. Se você mantiver sua Bíblia aberta, está lá. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho de Deus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então perceba, o Deus da glória, o eterno, o invisível, jamais foi visto. Isso quer dizer que Deus, isso não quer dizer que Deus não se revelou aos homens. Nós temos pelo menos três maneiras pelas quais Deus se revelou aos homens naquilo que a teologia chama de revelação geral. Quando Paulo pregou em Listra, Paulo disse que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si. E quais são os recursos que Deus usou para fazer uma revelação de si, embora parcial e limitado? A primeira delas é a criação. A criação, como dizia João Calvino, é o teatro da glória de Deus. Que coisa linda. Um céu estrelado, a mata atlântica, o oceano, os rios. Toda a criação revela a glória de Deus. Salmo 19 diz isso. É impossível o homem não ver a vasta e bela criação de Deus e não ficar impactado. Agora, o cristão, ele vê o pôr do sol, ele vê o mar, ele vê um beija-flor, uma linda flor e ele diz louvado seja Deus. O pagão não tem a quem agradecer, mas nós sabemos que tudo isso não é fruto do acaso, mas a mão poderosa do Criador. Então, a criação revela que Deus é. Estão as digitais de Deus na criação. Existe hoje uma firula filosófica nas universidades sugerindo que há um conflito entre ciência e fé. Não existe. Não existe. O conflito é entre o teísmo e o naturalismo filosófico. Por quê? Cientistas, inclusive não cristãos, reconhecem o que é chamado de designer inteligente. Eles não podem afirmar que é Deus, mas usando a inteligência é impossível que este mundo seja fruto do acaso. Percebam, irmãos, o planeta Terra, nesse momento, está girando a 150 mil quilômetros por hora. Você está quietinho nesse banco, mas está rodando. A 150 mil quilômetros por hora. Quem sustenta tudo isso? O Senhor Jesus Cristo, o agente da criação, aquele que sustenta na palma das suas mãos todas as coisas. Então, um advogado inglês muito conhecido chamado Paul Johnson argumentou assim, tente imaginar, se um furacão passar no ferro velho, o resultado não é um ônibus espacial. Então, o acaso não pode gerar esse vasto universo ordenado, organizado, limite no mar. A dinâmica da vida, a gestação da vida, isso tudo é dom de Deus. Então, a criação revela a glória de Deus. E mais, a experiência moral. Mesmo a pessoa sendo pagã, ímpia, não convertida a Jesus, ela tem um senso moral. Porque Deus instalou a lei no coração do homem. Todos sabem que mentir é errado, que matar é errado, que ofender o outro é errado, porque há um código moral gravado na tábua do coração. E foi Deus quem instalou isso no ser humano. Esse senso de justiça, entre outras coisas mais. E a história? A história também revela os atos redentivos de Deus no decurso do tempo. No entanto, todos esses recursos, criação, a consciência moral e a história são insuficientes para revelar com exatidão quem Deus é. Por isso, o texto diz ninguém jamais viu a Deus. Há uma oração feita por Moisés. Fica aqui uma recomendação aos irmãos. Leiam as orações registradas na Bíblia. Começa lá de Gênesis e vai até o Apocalipse. Leiam as orações. Há muito ensino nas orações. O que a gente deve fazer e o que a gente não deve. Interessante. E Moisés fez uma oração que Deus não respondeu em alguma medida. A oração foi a seguinte. Rogo-te, ó Senhor, que me mostres a tua glória. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, a revelação moisaica, por sua graça, na época da revelação moisaica, Deus permitiu alguns homens terem lantejos da sua glória. O próprio Moisés, Deus colocou ele numa fenda e passou por ele. Porque se Deus atendesse a oração de Moisés, ele não estaria vivo para contar a história. Outro dia eu fui num culto e a pessoa estava empolgada e disse assim. Senhor, derrama toda a tua glória nesse lugar. Eu falei, não, Senhor, pelo amor de Deus. Eu quero voltar para casa. Se eu derramar a glória aqui, acaba tudo. Moisés, inocente, perguntou, Senhor, eu mostro a minha tua glória a Deus. Não, meu filho, se eu te mostrar a minha glória, você não vai sobreviver. Percebam, é por isso que João, mantenha lá João capítulo 1, que texto rico. Veja agora o verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João não está dizendo que a lei é ruim. Foi Deus quem deu a lei. A lei é boa e tem o propósito de revelar o nosso pecado e nos levar aos pés de Cristo, que é o único que pode nos salvar. Agora, qual é o contraste entre a lei e o Evangelho? Ele está dizendo que em Jesus Cristo, a lei tem o seu cumprimento. A graça precede a verdade. Então, Moisés teve uma função. Mas Jesus Cristo é o ápice. Ele é a revelação suprema da glória de Deus. E ao vir este mundo, um dos propósitos de Jesus foi revelar quem Deus é. Certa vez ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou para Filipe, ué, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a face do Deus invisível. Tente imaginar isso. Deus é invisível, Espírito invisível. Para que Deus mostrasse quem ele é, ele se tornou humano na pessoa do seu Filho. De modo que Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. O propósito de Jesus, portanto, na encarnação, foi revelar quem Deus é, revelar a glória de Deus. O autor da carta dos Hebreus diz assim, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pode pensar nisso. Jesus Cristo como a refugência da glória de Deus. Agora, o que significa isso para nós aqui, irmãos? Aplicação prática. Ouça, você pode conhecer a Deus através da pessoa de Jesus. Não existe possibilidade de conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Ele é a revelação suprema. Ele é a refugência da glória de Deus. E nós precisamos conhecer. O Deus invisível se revelou através do Senhor Jesus. Há uma cantora, na verdade, uma compositora, do século XIX, chamado Fanny Prosby. Ela nasceu em Nova Iorque e, aos oito dias de nascimento, por conta de um erro médico, ela teve uma inflamação ocular, houve um procedimento médico, uma tentativa de solucionar a questão e, lamentavelmente, ela ficou cega desde os oito dias, por um erro. Cega, completamente cega. E já na adolescência, a avó, muito piedosa, crente, começou a testemunhar do Evangelho e ela teve um encontro pessoal com Jesus. Sua vida foi transformada. E Deus deu a ela o dom de escrever hinos. Ela escreveu mais de quatro mil hinos. Certa vez, um pregador foi à igreja, onde ela congregava, ela tanto escrevia, quanto musicava, quanto tocava. Era uma musicista de alto calibre. Deus adotou de muitos dons. E certa vez, o pregador, convidado, estava na igreja dela e a ouviu tocar. E o pregador foi muito feliz naquele dia, dizendo assim, uma jovem tão talentosa, que pena, que foi acometida desse problema. Ele pregou, ao final, ela foi chamada para cantar e ela disse uma coisa que comoveu a igreja. Ela disse assim, eu quero dizer ao pregador, com todo respeito, que não há um só dia na minha vida que eu não agradeço a Deus pela minha cegueira, porque foi através da cegueira que eu vi a glória de Cristo. Deus me salvou na escuridão física e espiritual. E a primeira coisa que eu vou ver na minha vida é a face de Jesus Cristo. O Cristo ressurreto que vai me dar um novo corpo pleno e saudável. Até lá, eu espero que a primeira coisa que eu vejo na vida seja o rosto de meu Salvador. Então, percebam, quem é Jesus? É aquele que revelou a glória do Pai. É a revelação. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Como é que você conhece a Jesus? Nas páginas das Escrituras. Ele é a revelação suprema de Deus. Essa é a primeira palavra, revelação. A glória de Deus na revelação. O segundo ponto, Jesus é o instrumento de reconciliação entre Deus e os homens. a glória de Deus se manifesta nessa obra de resgate de pecadores. Que coisa linda. Como dizia Salomão Ginzburg, outro autor de bons hinos, um polonês que trabalhou aqui no Brasil, evangelizando de norte a sul, das maravilhas, o amor de Deus pelos homens é sempre a maior. As cataratas do Iguaçu, as montanhas do Tinguá, as belas praias do rio, a floresta amazônica, o mundo inteiro tá cheio de muitas belezas, mas de todas as maravilhas, o amor de Deus pelos homens é a maior. Então, a glória de Deus é vista nessa obra de Deus de reconciliar pecadores consigo. João capítulo 1, veja o verso 12, o que João diz aí? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Isso é a glória, irmãos, é a misericórdia de Deus. Nós estávamos completamente perdidos, arruinados, afastados de Deus. O que que a Bíblia ensina? Que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, separados. É assim que vive o ímpio. Ele pode viver num bom endereço, de frente para o mar, com a conta bancária, com muitos dígitos, ele pode ter muitos diplomas na parede do escritório, mas se ele não está reconciliado com Deus, ele é perdido. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, disse João na sua carta. Então percebam, a glória de Deus se revela nesta obra de resgate, de reconciliação. Segundo a Coríntios, 5,18 está escrito, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Quando a gente pensa na palavra reconciliação, a primeira coisa que a gente pressupõe é que houve uma ruptura. Vamos trabalhar para reconciliar aquelas pessoas, para reconciliar aquele casal, para reconciliar aqueles irmãos. Houve o quê? Um estranhamento, houve uma ruptura relacional. e essa ruptura, essa quebra na comunhão aconteceu lá atrás. O homem foi criado por Deus e para Deus, mas o pecado rompeu a comunhão do homem com Deus. E quando isso aconteceu, o que é que Deus fez? Olha a misericórdia de Deus, a causa de não sermos consumidos. O Senhor veio ao encontro de Adão e perguntou assim, a primeira pergunta de Deus na história. Adão, onde estás? Deus não perguntou para obter informação? Deus conhece o ontem, hoje e o amanhã no eterno agora. Para Deus, ele sabe todas as coisas, mas a pergunta de Deus tinha um caráter pedagógico. Veja, o pecado, ele aliena, o pecado escraviza, o pecado embrutece as faculdades mentais. Adão, ele conhecia Deus, mas veja qual foi o primeiro efeito do pecado, culpa, vergonha e estupidez. Achou que poderia se esconder de Deus atrás de arbustos e Deus vem, eu suponho até sorviando, Adão, onde estás? Porque Deus estava à procura de Adão. Essa é uma pergunta teológica. Adão, onde estás, indica, primeiro, que está separado, segundo, que a iniciativa de buscar é de Deus e terceiro, que Deus providencie os meios para trazer de volta. que maravilha, é a reconciliação, é a graça, é a misericórdia, é Deus vindo ao nosso encontro, agora pare e pensa um pouquinho na tua própria história. Como é que você foi alcançado pelo evangelho? É porque você é bom? É porque você é filho de crente? É porque tua avó era mulher de oração simplesmente? É porque um amigo te convidou? Esses foram os meios, alguns deles, meios, através do qual Deus operou. mas vejam, a base de tudo é a graça, é misericórdia, a reconciliação, essa obra de Jesus Cristo é a glória de Deus se manifestando em salvar o homem, resgatar o homem, restaurar o homem. Em 1996, eu nunca esqueci dessa experiência, é impressionante, tem algumas coisas que acontecem com a gente que a gente nunca esquece. Em 1996, eu estava em Fortaleza à época, eu fui a uma igreja e o pastor de Copacabana estava pregando naquela igreja. Ele pregou um sermão, eu não lembro o texto, eu não lembro absolutamente nada do sermão, mas lembro de uma frase que todas as vezes que eu vejo o que ele disse acontecer, eu me lembro da frase, ele disse assim, citando um teólogo, todas as vezes que nós encontrarmos um homem na sarjeta é a própria bandeira de Deus na lama. Deus não criou o homem para imundiça, Deus não criou o homem para o pecado, Deus não criou o homem para a escravidão, para a infelicidade, isso é o resultado do pecado, o pecado é uma desgraça, meus irmãos. Quem tiver o mínimo de juízo, foja do pecado, o pecado é uma desgraça, mas Deus sendo misericordioso, o que ele fez? Ele providenciou o caminho para trazer o homem de volta e o caminho é Cristo, ele veio a este mundo para revelar a glória misericordiosa de Deus. Que maravilha saber disso, que você está no evangelho porque Deus resplandeceu graça, luz, misericórdia, glória dele sobre você na pessoa de Jesus Cristo e o que significa isso? Significa que o homem só pode ser reconciliado com Deus por meio de Jesus, não há outro caminho. Pode parecer petulante, muitas pessoas nesse mundo pluralista, relativista, acham arrogante o crente dizer só Jesus salva, mas é o que está escrito, mas é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, uma pessoa pode falar isso de modo errado, às vezes com arrogância, com altivez, porque não é recomendado, mas a verdade tem que ser dita, amigo, respeito a sua opinião, mas eu preciso dizer a verdade para você, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, só por meio de Cristo o homem pode ser reconciliado com Deus e isso é maravilhoso, eu estou lendo um livro, eu até recomendei esse material e tenho trocado algumas ideias com os irmãos, com a família Macalester, o livro é do Paul Tripp, o livro chama-se Jornada para a Cruz, são 40 meditações até a Páscoa, chamada Quaresma, aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa, e no capítulo 1, esse autor, muito bom autor, chamado Paul Tripp, ele faz uma descrição da conversão dele aos nove anos de idade e quando eu li a primeira vez eu chorei emocionado, que coisa linda, eu queria de coração ler para vocês, é um parágrafo, eu vou ler pausadamente para vocês verem como essa graça, essa misericórdia, essa glória de Deus resplandeceu sobre um rapazinho de nove anos de idade lá no interior dos Estados Unidos e fez dele um pregador de evangelho, um escritor de livros que tem abençoado gente no mundo todo, ele estava no acampamento, esse é o contexto, ele e os irmãos foram enviados para um acampamento, ele só tinha nove anos, era o caçulinho, e no acampamento o tutor, aquele que estava gerenciando, aquele grande grupo de jovens, falou, no nosso acampamento nós vamos ler durante o acampamento a carta de Paulo aos romanos, e dava lá as tarefas deles, e eles tinham que ler a carta dos romanos, ele começou a ler, e quando ele chegou no capítulo 5, aconteceu algo extraordinário, vou ler para vocês, li romanos 1 a 5, repetidas vezes naquele verão, eu sabia do que eu precisava, me colocou bem onde eu poderia receber, certa noite, as palavras de romanos 3,23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, cortaram meu coração como uma faca, mas lutei contra a convicção que me dominou e tentei da melhor forma esconder a emoção que me acompanhava, 9 anos de idade, subi em meu beliche, mas não consegui dormir, então comecei a fazer o que nenhum menino de 9 anos quer fazer na cama de um acampamento, comecei a chorar, e não conseguia parar de chorar, recebi um presente inesperado e merecido, o conhecimento do meu pecado, aos 9 anos esse conhecimento me agarrou, me assustou e me deixou ileso, fiquei ali chorando e sabia que precisava orar, por quê? Porque eu recebi outro presente, o conhecimento de um salvador pronto, disposto e capaz, fui abençoado com a consciência de sua oferta de perdão a todos que confessam os seus pecados e pela fé buscam perdão, eu vi a glória de Deus na face de Cristo, ele viu duas coisas, duas coisas que todo cristão já viu na vida, a consciência do seu pecado e a misericórdia do nosso salvador, o que é a salvação? É quando o homem percebe a si mesmo perdido, inabilitado para salvar a si mesmo, como um náufrago no meio do mar incapaz de salvar a sua própria vida, e a mão misericordiosa do salvador vindo ao encontro, como disse Davi no salmo 40, tirando o lamaçal do pecado e colocando os pés firmados na rocha, essa reconciliação de Deus operado em nosso favor por meio de Cristo é uma forma do Senhor manifestar sua glória entre os homens, que a ele seja a honra, o louvor e a glória hoje e sempre, amém por isso. E por fim, Jesus é a redenção da humanidade, revelação, reconciliação e redenção, essa glória de Deus é revelada num programa maior, que a gente chama de redenção, essa é uma palavra rica no Antigo Testamento, no Novo também, que fala sobre essa história que Deus está operando, costumo sempre dizer, sobretudo na classe de catecúmenos, quando estamos preparando os irmãos para o batismo, para que tenhamos uma visão mais ampla, um quadro maior, então perceba, nós não somos algumas dezenas de pessoas aqui hoje à noite, nós fazemos parte de uma multidão de salvos que ninguém pode enumerar, nós fazemos parte de um projeto que não começou numa esquina ontem, é um projeto maior, que começa na eternidade, que invade a história, que Deus mesmo está levando, tocando, que nasceu na mente dele, ele engendrou e está executando, esse projeto de redenção, é por isso que Paulo vai dizer, João também, em vários outros autores do Novo Testamento, que o Cordeiro estava preparado antes da fundação do plano de Deus, o plano da salvação, o plano da redenção, e o que Deus fez? Quando Adão e Eva pecaram, ali ainda no Éder, ele fez uma promessa, que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a promessa é chamada de Proto-Evangelho, promessa de enviar ao Redentor, quando Adão e Eva cozeram folhas de figueira para cobrir a sua própria nudez, escondendo a lei de Deus, Deus então descobriu como pele de animais, o primeiro sacrifício apontado no Antigo Testamento, e há toda uma história dessa linha escarlata, quando Deus então chama Abraão do dos caldeus, com a aliança com Abraão, diz para Abraão, você pode contar as estrelas do céu? Não, ok, você pode contar os grãos de areia das praias do mar? Não, assim será a tua descendência, e Deus forma um povo, quando esse povo fica no Egito mais de 400 anos, sob a opressão dos egípcios, o Senhor levanta Moisés, tira o povo de lá, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, livrou o povo do anjo da morte, atravessa por ele o mar vermelho, 40 anos no deserto, estabelece esse povo na terra, renova a aliança com Davi, há uma preparação extraordinária por séculos, até que chega a plenitude dos tempos, e Deus envia o seu filho Jesus Cristo, todos aqueles sacrifícios do antigo testamento, bodes, desertos, carneiros, todos aqueles instrumentos, bode emissário, todos aqueles sistemas levíticos de sacrifício eram temporários e pedagógicos, apontavam para algo maior, quando Abraão estava no sopé do Moriá, subindo aquele monte porque o Senhor o mandou, Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas, sobe a terra de Moriá e sacrificam, e Abraão vai, Isaac já tinha uns 17 anos, já tinha feito aquilo várias vezes com Abraão, uma paz forte, 17 anos, sobe com o ancião Abraão, lá pelas tantas Isaac olha para um lado, olha para o outro e diz, meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo fogo, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu suponho que Abraão com o coração apertado disse, Deus proverá meu filho, de repente Abraão começa a amarrar Isaac, já parou para pensar nessa cena? Abraão então deita o menino, rapaz, e quando Abraão está com o cutelo pronto para tirar a vida do próprio filho, o anjo para Abraão, porque agora eu sei que temes a Deus, e de repente quando ele olha ele vê um cordeiro, Deus providenciou o cordeiro, um símbolo, lá pelas tantas, séculos depois, naquela mesma região, um homem chamado João Batista está no deserto da Judéia, as margens do Jordão, batizando homens e mulheres no arrependimento, de repente ele vê Jesus, e ele diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro, irmãos, o verbo estava com Deus, que era Deus, e que se fez carne, habitou entre nós, que veio este mundo para salvar pecadores por meio da sua morte vicária, penal e substitutiva na cruz, e quando João viu o Senhor Jesus, ele não teve medo, nem receio de dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus nasceu para morrer, nunca se esqueça disso, estamos aí nas vésperas da Páscoa, e as pessoas assistem aqueles filmes, ficam emocionadas, um dia eu vi uma senhora falando, que pena, ele não precisava morrer, eu falei, não diga isso, se ele não morresse, nós estaríamos perdidos, ele foi amaldiçoado para que você fosse abençoado, ele foi rejeitado para que você fosse acolhido, ele foi morto para que você tivesse vida, ele nasceu para morrer, ele veio para morrer, não é o ensino de Jesus que salva, é a morte, ele morreu, nossa morte, ele se deu naquela cruz por nós, ele revelou a glória, misericordiosa de Deus, lembra lá no pretório diante de Pilatos, Pilatos cego, estúpido, ímpio, tolo, ficou incomodado com o silêncio de Jesus, ele era ovelha, muda no matadouro, em silêncio, e Pilatos diz assim, homem, abre tua boca, faz logo defesa, eu tenho poder para te soltar, aí Jesus disse assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se o pai não tivesse dado, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente adoro, ele escolheu morrer naquela cruz, era o propósito redentivo, então a glória de Deus que Moisés tanto desejou ver, que todos aqueles patriarcas, aqueles grandes profetas tiveram apenas vislumbres, essa glória de Deus é revelada na pessoa de Jesus, na encarnação do verbo, na reconciliação que ele opera trazendo o homem para si, e nessa redenção por meio do seu precioso sangue maravilhoso, eu costumo dizer lá na igreja que o Natal é o prelúdio da Páscoa, o Natal é o ensaio da Páscoa, ele nasceu para morrer em nosso lugar naquela cruz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, um pregador muito piedoso, chamado Thomas Goodwin disse assim, se houvesse mundos infinitos feito de criaturas amorosas, elas todas juntas não teriam tanto amor em si quanto houve no coração daquele homem Cristo Jesus, que maravilha, amor, graça, misericórdia, eu quero encerrar contando a vocês uma história que eu ouvi alguns anos atrás e que ilustra bem a glória de Deus sendo manifestada sobre pecadores por meio da graça que há em Jesus Cristo, vocês já ouviram falar de um pregador chamado Paul Washer, ele esteve aqui no Brasil algumas vezes, inclusive pregou na nossa igreja ali na Betel de Mesquita, um servo de Deus, mas ele nem sempre foi discípulo de Jesus, agora tem criado, sido criado num ambiente cristão, com influências cristãs, ele fez as escolhas erradas na vida, ele contou sua experiência, ele disse assim, certo dia eu acordei e percebi algo molhado no meu rosto, estranho, e quando eu levantei e me dei conta, eu tinha adormecido sobre o próprio vômito num banheiro fétido de um apartamento e quando eu me levantei e olhei no espelho o que que eu vi? Um homem destruído pelo pecado, um homem que tentou encontrar na bebida, nos prazeres, aquilo que só o evangelho dá e naquele banheiro imundo eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e ele me salvou, imundo pecador naquele quarto, naquele banheiro fético e desde então eu dediquei a minha vida ao Senhor, ele morreu por mim, eu vivo por ele, eu vi a glória de Deus na face de Cristo e esta não é uma experiência do Paul Osher apenas é a nossa experiência, talvez você não tenha sido convertido depois de ter sido embriagado durante uma noite de farras, mas o fato objetivo é que todos nós pecamos todos nós estávamos destituídos da glória de Deus mas veja o que Deus fez por meio de Jesus o Senhor te salvou o Senhor trouxe você de volta hoje você tem conhecimento de quem é Deus por meio de Jesus Cristo você foi reconciliado você está entre aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro por isso você tem motivos para viver para a glória de Deus e quando você usar essa expressão glória a Deus o faça com entendimento dar glória a Deus significa reconhecer que Deus é bom que Deus é misericordioso que Deus é misericordioso paciente benévolo que Ele é digno da nossa vida então tudo que chegar às nossas mãos façamos para a glória dEle sejamos dedicados no serviço do Senhor ame a sua igreja use seus dons e talentos para glorificar a Deus a noite está aí Jesus disse quando ninguém mais poderá trabalhar então empregue seus dias seus talentos seus dons seus recursos para viver para a glória do teu Salvador tudo passa tão rapidamente meus irmãos essa pandemia mostrou de forma tão contundente que a vida é uma neblina a vida como diz Moisés no salmo 90 tem um palmo tudo passa rapidamente então vale a pena viver para a glória de Deus e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo amá-lo devotar a nossa vida a Ele ser instrumento para que outras pessoas também conheçam o Evangelho pessoas foram usadas por Deus para te falar do Evangelho por isso abre a tua boca fala de Cristo proclama o Evangelho fale para as pessoas que você viu a glória de Deus em Jesus Cristo o Cristo que te revelou quem é Deus o Cristo que te reconciliou o Cristo que te redimiu naquela cruz e assim seja para a glória do nosso bendito Deus e Pai louvado seja o seu nome eu encerro lendo com os irmãos 2 Coríntios 4 versos 3 assim 2 Coríntios 4 versos 3 assim se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não nos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus o Senhor nos abençoe vamos orar ouvir a fronte vamos falar com Deus Senhor o nosso coração se enche de alegria diante da tua palavra porque fomos por ela encorajados a reconhecer que só o Senhor é digno de honra louvor e glória por tudo que o Senhor é e tem feito em nosso favor te louvamos por Jesus Cristo ele que é a revelação suprema do Senhor te bendizemos porque o teu Espírito abriu os nossos olhos nos deu entendimento sobre quem é Jesus e a obra dele de revelar o teu caráter meu Deus e Pai te louvamos porque estávamos perdidos e fomos achados estávamos mortos e recebemos nova vida te louvamos porque aqui há um grupo expressivo de pessoas que foi remida no sangue de Jesus e que a glória do Senhor resplandeça sobre nós e nos ajude nos habilite a viver de modo digno do Evangelho sendo instrumento para que mais pessoas também te conheçam e passem a te amar e te servir de todo o coração abençoa esta igreja Senhor desde os seus fundamentos para que ela continue sendo coluna da verdade instrumento vivo para levar esta cidade tão grande ao conhecimento do Evangelho de Jesus abençoa os seus pastores sua liderança seus obreiros seus ministérios e que esta igreja continue sendo viva conhecida como uma igreja onde a graça e a glória de Cristo resplandecem para que o teu nome seja exaltado em nosso meio oramos agradecidos pai de todo o nosso coração em nome de Jesus amém glória a Deus irmãos abençoa os seus pastores 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 abençoa os seus pastores